What Fools Fats? O que abastece a gordura? Neste artigo, eles descrevem a relação íntima entre o apetite e o gasto de energia. Eles deixam claro que estas não são variáveis que simplesmente um indivíduo pode decidir alterar com o intuito de perder gordura corporal. Os autores do artigo citam Um animal cujo alimento é restringido de uma hora para outra tende a reduzir seu gasto de energia, tornando-se menos ativo e desacelerando o uso de energia nas células, limitando assim a perda de peso. Também sente mais fome, de modo que quando a restrição termina, comerá mais do que de costume, até que o peso anterior seja alcançado. O que os autores do artigo conseguiram nos explicar com apenas duas frases é que essas recomendações que nós recebemos há anos, que parecem ser óbvias, como comer menos, não funcionam com animais. Quando nós restringimos a quantidade de comida que um animal pode consumir, ele não só começa a sentir mais fome, como o corpo dele começa a gastar menos energia. A taxa metabólica desse animal desacelera, e as células dele começam a queimar menos energia, porque tem menos energia para poder ser queimada. E quando esse animal tem a oportunidade de comer o quanto ele quiser de novo, ele ganha todo o peso que ele perdeu. E a mesma coisa acontece com nós, humanos. Então, essas recomendações de você comer menos ou praticar mais atividade física, não é a solução para você emagrecer definitivamente. Essas recomendações podem até ter um efeito a curto prazo, porém, nada que doe mais do que alguns meses ou um ano. Com o tempo, o nosso corpo compensa.